Nem o sol atrapalhou a animação dessa galera da terceira idade, que participou da primeira caminhada lado a lado com o idoso, organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, em parceria com o Hospital do Amor. O evento foi em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, que acontece no dia 1º de outubro. Cheia de energia, a dona Nívia disse que tem disposição de sobra e que adorou poder participar da caminhada. Por que eu danço carimbó todo dia? É para ficar no pico, ficar elegante, ficar bacana. A Secretária Municipal de Assistência Social e da Família, SEMASF, destacou a importância de realizar o evento. Nós estamos no mês do idoso, dia 1º foi o Dia Internacional do Idoso, e a SEMASF, a Secretaria de Assistência Social e da Família, não deixa de trabalhar e buscar políticas públicas com cuidado e amor para a nossa terceira idade. E na terça-feira, para comemorar o Dia do Idoso, nós vamos estar tendo a abertura do projeto do Governo Federal, que é o programa Viver Saudável, e nós vamos ter um laboratório de informática, porque os nossos idosos também participam das redes sociais, das novas tecnologias, e nós vamos fazer para a nossa terceira idade através da Prefeitura Municipal de Porto Velho. E hoje nós estamos aqui caminhando e mostrando que a terceira idade tem muita juventude, tem muita garra, tem muita alegria. O Dia do Idoso foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1990. A data comemorativa foi adotada no Brasil somente no ano de 2006, conforme estabelecido pela Lei 11.433.